Eu fiz há um ano atrás, brabo. Eu fiz há um ano atrás. O meu lábio já é bem definido aqui em cima, né? Oi, John, Johnny. Hello. John, você é John, Johnny. Oi, Fabiana. Tudo bem. Eu sou gaúcha, brabo. Parar é bem calor, né? Parar dizem que é bem calor. Eu sou colorada. Acho que deve ser bom, né? Oi, Milena. Mas que gaúcha, cheio. Onde é o John, Johnny? Eu sou perto. Belo e Zotinho. Mineiro Mineiro Uai, sou o trem bom Pois é, né? Eu tinha essa percepção Que os palestras, eles não são tão simpáticos Mas não sei As mulheres aqui Dizem que as mulheres As mineiras e as gaúchas São as mais bonitas Bom dia, bom dia Oi, Léo Bom dia Oi, Freedom Não adianta, eu sou do mal Oi, de perto Mineiras não diferenciadas Porque vocês não conheceram as gaúchas? Sim, são ainda mais as do Acro Obrigada, John, Johnny Oi, Thiago Então, eu tenho olhos Algumas pessoas dizem que é verde Outras dizem que é azul Oi, Elivaldo Eu prefiro, acho, só uma luz Tem os seus preferidos 12 Sou, Dio É que Renan É que era pra publicar Aí você eu não E a pergunta? Boa pergunta Nossa, tu não dormiu Eu achei que tu tinha dormido Por que tu não dormiu? Não, mas eu não sou grão no mar Apesar de meu pai ter Terra diva Eu fui pra psicologia Boa tarde Oi Ju Ah, tu tá tentando dormir muito bem Você parece com a Marília Meu Deus Meu Deus, Emilio E aí, Ju? Cestou, galera Cestou, cestou, cestou Eu tô bem E você dormiu bem, Ju? É isso E aí, Josi Oi, Ju Boa tarde Gente, cliquem aqui, ó Quem é membro consegue clicar aqui Vai ter uma moedinha Se você tiver uma moedinha Tive o lugar Mas mei Que eu parece que não tem laranja Não tem muito amor pra ti Não tem muito amor pra ti Nossa, eu também capotei Tá bem cansada E se liberta o sentimento O que eu não quero é ver O que é isso Deu de alguém Mandou eu encostar Você que me encostou Mais interessante Obrigada Olha aqui também Os outros aqui Os outros Daqui a pouco vai chegando Todo mundo Gente, não Ontem eu tava super cansada Bom, eu fiz live até quase duas, né E... Nossa, capotei, né Eu já quero ver se eu faço o dia todo de live Depois eu só vou parar pra almoçar Eu não sou descendente de... Polonesa Descendente de polonesa Ué, mas hoje não é feriado? Na verdade, na minha família tem polonesa e alemão Dizem que quando uma pessoa é muito bonita assim Que nem você Porque ela foi muito boa na vida passada Não, eu ainda não fui pra Polônia Mas vou conhecer em algum momento A beleza é encantada Será? Olha Paulinho Paulinho, Paulinho Olha a Paulinha É, eu acho que eu posso ter sido com ele Eu espero que assim, amor Oi, Rubem Quanto tempo Eu não sei o que acontece com essa luz Obrigada, Luiz Eu espero que... Olha, mas nessa vida é importante Eu sou uma pessoa boa, viu Eu vou ficar comigo Pra pular Meu amor Ah, porque ele já ativou Já ativou Por isso eu sou minha Pelo menos pra minha mãe Será que ela ama? Que pai daí me disse O João e o João e o João e eu tenho 1,70 de outubro E tu. Obrigada, Léo. Obrigada. Uma noite. Você tá invisível. Hoje, Júnior. Hoje, você tá invisível.